Nós incomoda, nós incomoda, nós incomoda, nós incomoda Ele levanta a mão pro alto, a mulher que incomoda Ela sente inveja de mim, minha presença te incomoda Ela sente inveja de mim, minha presença te incomoda É chato, é chato, é chato ser gostosa Eu mando a simples recalcada, eu mando a simples invejosa É chato, é chato, é chato ser gostosa É chato, é chato, é chato ser gostosa É chato, é chato, é chato ser gostosa Com a emissão e pouca rontas eu não sei, é sempre assim Só porque eu sou bonita ela sente inveja de mim É chato, é chato, é chato ser gostosa Nós incomoda, nós incomoda, nós incomoda Ele levanta a mão pro alto, a mulher que incomoda Ela sente inveja de mim, minha presença te incomoda Ela sente inveja de mim, minha presença te incomoda É chato, é chato, é chato ser gostosa É chato, é chato, é chato ser gostosa Eu mando a simples recalcada, eu mando a simples invejosa É chato, é chato, é chato ser gostosa Com a emissão e pouca rontas eu não sei, é sempre assim Só porque eu sou bonita ela sente inveja de mim É chato, é chato, é chato ser gostosa Você só encontra aqui